A busca pelo corpo perfeito é constante e nessa época do ano ela fica mais evidente devido aos planos de muitos na virada do ano. Só que além de buscar um corpo perfeito, tem muita gente que busca saúde e qualidade de vida. O movimento nas academias neste início de ano aumenta consideravelmente. Nesta aqui, por exemplo, o aumento é de 50%. São diversas histórias, histórias inclusivas de superação. Uma delas é da Sasha. Em 2014, a Sasha foi diagnosticada com câncer. Embora sua autoestima tivesse sido abalada, ela seguia a recomendação da equipe médica de se exercitar. E foi esse o seu propósito de vida. Para poder vir para a academia precisa ter um propósito. E esse propósito os médicos me falaram nas consultas, quando eles me disseram que para eu contrair câncer seria muito fácil, né? Para eu desenvolver outro tipo de câncer. E com a redução do peso, a qualidade de vida, o condicionamento físico, essa chance iria reduzir drasticamente. Então, por isso eu busco academia diariamente, praticamente, né? Assim, algumas eventuais faltas, mas eu sempre busco frequentar assiduamente. Aqui, além de mulheres, homens também buscam o melhor condicionamento físico e qualidade de vida. Trabalha muito também a melhorar a parte da depressão, melhora muito. Então, pessoas também têm ansiedade, também pode ajudar também muito nessa questão. Então, assim, elas vão trocando experiências entre elas, né? E aí melhora toda a qualidade de vida da pessoa. Porque não é somente a parte estética, mas a qualidade física e o bem-estar da pessoa. O professor de educação física ressalta que para se ganhar com exercícios é preciso muito treino e dedicação. Não existem milagres. Olha, dependendo se a pessoa focar, ela pode começar em 30 dias, ela pode começar a ver uma melhora, né? Na qualidade do sono, uma melhora na qualidade da flexibilidade, também. O que é importante também, trabalha muito a memória. Então, assim, tanto na aula de ritmos. A aula de ritmos trabalha também a parte da memorização. Então, isso é muito importante, né? Que aí você vai começando a decorar as coreografias. E aí, quando o professor toca um tipo de música, automaticamente o seu cérebro já... Ah, já sei que ritmo que eu vou fazer, para onde eu vou. Então, é muito importante também trabalhar a parte da memorização, né? Da memória. Todas as idades estão indicadas a realizarem exercícios físicos. Tem adolescentes, tem os idosos. A gente tem idosos a partir de 60 anos, tem 80 anos. Então, tem umas pessoas que firmaram nos treinos, né? Fizeram na atividade física uma rotina de vida para a saúde, para não ficar no sedentarismo. E o que essas pessoas contam para você depois de um tempo aqui? Melhorou a vida delas? A gente tem muita história, né? Então, tem uns que são muito tímidos, não falam porque são vergonhosos. Mas, assim, a gente tem muitas histórias de pessoas com problema de câncer, que a atividade física ajudou. A gente tem problema de pessoas com diabetes que se curou. Então, tem várias histórias legais. Você lembra da Sasha lá do início da nossa reportagem? Pois é, ela afirma que se não tivesse buscado ajuda nos exercícios físicos, a sua história de vida seria diferente. Com certeza eu estaria com mais peso, né? Com risco de obesidade e outros tipos de doença que, provavelmente, com a ausência do metabolismo correto, a falta de exercício vem ocorrendo. Agradecimentos gênheu? Quem é? Até a próxima. Até à próxima.